E aí, galera, estamos indo lá buscar o Ricardinho, isso aí, ele tá bem cansado já, uma aceleradinha aqui, porque eu imagino que dentro tá mesmo, bem cansado. E aí? E aí, Rafa, fez a pesca? Ah, peguei duas branquinhas, uma eu não atirei, a outra eu atirei e errei. Peraí, deixa eu dar um... E aí, galera, beleza? E aí, tudo jóia? Eita, lasqueira, hein? Ó, ah, ah, espetou até minhas pernas, ah, minhas pernas, peraí. Eita, ó, você não chamou o Cid pra cá não? Elas tá na água preta, né, no barro, lá eu peguei, eu vi elas no barro lá. E aí? Aí sim, eu vou dar uma descida aqui. Eu ia pegar o bote pra vir pra cá, ó, pro fundo. Fiz a pesca, Rafa? Aí, Ricardinho, manda um abraço aí pro pessoal aqui. E aí, galera? Pessoal dos grupos aí. Esse aqui é que tem pra hoje, mano. É, ó, aí, ó. Eita, tem uma verde ali, ó. Aí, aí sim, hein? Beleza. Deixa eu ver.